Olá pessoal, beleza? Trazer aqui pra vocês um script que eu fiz Que é pra deletar Pra salvar as imagens que são deletadas do boot Aqui no nosso boot, né? Aquele De stamina e mana Tem aqui dentro da pasta A pasta das imagens As imagens, itens E tem todas as imagens Essas imagens eu fiz Usando o Paint, né? Do próprio Windows Só pra Pra poder tá deletando aí, né? E Tentei fazer um jeito mais fácil agora E nós vamos dar uma testada nele E no Paint ali Eu abria dois Paint O Paint recortava, né? A imagem Colava e às vezes não ficava tão bom Porque às vezes aparecia a borda Aqui, aquela borda daqueles quadrados Da bag aqui, né? Aqui, ó Aparecia essas bordinhas aqui E não ficava tão bom E... Vou tentar fazer do jeito mais fácil aí Então Vou Deletar todas as imagens que tem Só pra gente fazer um teste Beleza? Pode ver aqui, ó Ficou sem nenhuma imagem Você vai fazer o seguinte Vai abrir lá o... O seu O PILOT Aqui Você vai clicar aqui no mais E vai abrir uma nova aba Tá vendo aqui, ó O 6 Abriu uma nova Eu vou deixar o link Desse script novo que eu fiz Você pode selecionar ele Tudo aqui, ó Copiar Ou se aparecer o botão De... De... De copy aqui Você já pode copiar pelo botão Beleza? Você vai vir aqui nessa aba nova E colar ele Aqui a única coisa que você vai mudar É o nome do... Da imagem pra salvar aqui, ó Não precisa alterar mais nada Só coloca o nome Então vamos dar uma testada nele Deixa eu abrir aqui o jogo E vou deixar lá dentro daquela Pasta de itens Pra gente ver se tá salvando Certo? Vamos deixar aqui meio de lado Vou abrir aqui a bag, né? Pra gente começar a pegar A imagem Vamos começar por um... Por um fácil Que é o Green D Então você seleciona aqui Apaga, né? Se você quiser colocar qualquer nome Pode pôr Eu gosto de pôr mais ou menos o nome certo Que aí depois eu sei o que que é Beleza? Que funciona o seguinte Você vai dar o Play Ele vai aparecer essa imagem aqui, ó Tá vendo? Essa mensagem Pra você mover o mouse Em cima do item Aí você aperta Enter ou Espaço Quando você apertar Enter ou Espaço Ele já vai capturar a imagem Então, ó Coloca o mouse aqui Em cima do... Do item Mais ou menos aqui no meio E aperta o espaço Beleza? Olha, ele dá uma mensagem Que terminou E aqui ele já salvou a imagem pra gente Tá vendo? Com o nome Beleza? Essa é a imagem Que vai deletar Voltando aqui Por que que você tem que mudar o nome? Se você vir aqui Vamos supor que você quer deletar esse Armor de Tamer Você vir e não mudar o nome Ele vai salvar em cima Lá em cima Tá vendo? Ele mudou A imagem Mas o nome Ainda tá o mesmo Então Fica atento a isso daí Muda o nome Certo? Vamos pegar o do Green D de novo Dá o Play Coloca o mouse em cima da imagem E ele já captura a imagem Tá vendo? Green D Vamos mudar o nome agora Vamos por Tamer 38 Que a gente já sabe que é o item Da Tamer 38 Aqui no nome Deixa eu mudar O tamanho aqui Fica melhor pra ver Tá vendo? Agora vai ser O item da Tamer Eu vou dar o Play Ele fala pra gente mover o mouse Em cima do item E aperta Enter ou espaço Aí terminou Tá vendo? Já capturou a outra imagem Assim você vai fazendo Vamos supor Vamos colocar pro Do assassino agora Assim 38 Sempre lembra de mudar o nome Pra ele não ir salvando Uma imagem errada Em cima da outra Beleza? Olha lá Salvou lá Se você já quiser ir testando Pra ver se tá funcionando Aqui quando você inicia Vamos capturar a janela aqui Quando você inicia Ele já Faz o Delete A primeira vez Então já dá pra você Ir testando Vou aumentar a letra aqui Pra ficar melhor Pra gente ver também Ó Eu vou iniciar Como se fosse Iniciar o Boot Pra ver se ele vai reconhecer As imagens Vamos lá Só aqui que o Boot Tá off Que eu tava coletando Os itens Vamos ligar o Boot Agora o Boot On Vamos ver se ele vai reconhecer As imagens Tá vendo? Que todas as imagens Que a gente fez Ele já reconheceu Então é a maneira mais fácil Aí da gente Tá salvando as imagens Beleza? Vamos continuar aqui Vamos pegar agora Esses que tem Esses itens que a juntam E ficam por quantidade Vamos colocar um nome qualquer aqui Esses que tem quantidade Eu falo pra vocês Colocar o mouse Um pouco fora Do número Pra não pegar o número Beleza? Porque se pegar o número Ele não vai reconhecer A não ser que Quando Tiver 20 Novamente Aí ele reconhece Por exemplo Se deletar E tiver 15 Ele não vai reconhecer Então tenta pegar um pouco Fora do Do número ali Pra ver se Vai funcionar certinho Vamos ver lá na imagem Se não pegou Uma parte do número Aqui parece que não Tá vendo? Aqui nessa parte Não tá o número Então acho que ele vai Reconhecer bem Vamos ver agora Se vai reconhecer A nossa imagem Olha lá Achou 3 E 2 Beleza pessoal? Vocês vão fazendo Isso daí Não esquece De mudar o nome Porque se não Vai salvar o item Em cima Vamos fazer agora Um teste com essa De pet food Que é essa pet food Com o número 1 Vamos ver se a gente Consegue pegar Esse número 1 Dela também E pegar mais aqui No canto Ó Consegui pegar aqui Na primeira Sem as bordas Beleza Somente com o número 1 Vamos Vamos ver se vai Deletar Ela Somente Ou se vai Deletar essa outra Vamos Iniciar o boot De novo Vamos ver se vai Reconhecer ela Ó Ali ela Ela deletou Deletou a nossa Pet food Que estava junto Então Não vai funcionar Você vai ter que pegar E fazer manual Vamos que a gente Faz manual Vou mostrar o jeito Que eu fazia Que é Eu tiro um print Da tela Tá vendo aqui Tirei um Um screenshot Da tela Daí eu abro Paint Aqui no tamanho Você vem em propriedades Coloca aqui um tamanho Mais ou menos De 50 por 50 E beleza Puxa ele aqui Pro lado Pra ficar mais fácil Se tiver algum Outro item A gente já Ir salvando Beleza Esse é o jeito Que eu faço Manual Se você Prefere fazer De outro jeito Pode ser também Aí eu abro Outro Paint E nesse segundo Eu coloco a imagem Eu dou um Ctrl V Aqui Que ele Salva a imagem Eu uso a ferramenta Aqui de De lupa Pra aproximar A imagem Você tá vendo Aí o que eu faço Eu venho aqui Nessa de selecionar Seleciono uma parte Aqui pegando O número Tento pegar O número Você pode até Passar um pouco Aqui ó Que a gente Vai arrancar Essas bordas Aí eu dou Ctrl X No outro aqui Eu dou um Ctrl V Aí eu uso a lupa Pra ir lá Aí você vai vir E pegar Nessa borda Aqui ó Essa borda Branca E jogar Lá pra dentro Da imagem Beleza Pode passar Um pouco Ali da borda E Aí você vai Salvar ela Como Bitmap Né É Formato Do 24 bits Você vai salvar Lá dentro É esse Que eu tô usando Agora A pasta Do itens Vou tentar Salvar ela Aqui como Pet food 1 É desse jeito Que eu faço Manual Se você quiser Recortar Outro item Você vem aqui Escolhe O outro item Recorta Aqui dentro Do quadrado Não pega As bordas Dá um Ctrl X Que nesse outro Você pode voltar Né Um Ctrl V E Ctrl V Não deixa Aí você arrasta Aqui Mas não deixa Essas bordas Brancas Beleza Tem que deixar Aqui pra dentro Pode até Cortar um pouco Mais pra dentro Certo Também você não pode Vir aqui E redimensionar Essa imagem Vai dar erro Então essa é a forma Manual de fazer Beleza Então vamos ver agora Se ele vai reconhecer Pelo menos a imagem Eu já tô sem aquela outra Então ele não vai Reconhecer Não vai ter como A gente fazer o teste Vamos só ver se ele vai Reconhecer Nós deletamos As nossas duas E beleza Então pessoal O script aqui É só isso Que vocês vão fazer Beleza Só muda o nome Aqui Vamos pegar Esse Vamos pegar Essa bag Que é a bag Level 3 Aí você Executa Coloca Aqui em cima E aperta Enter Ou espaço Ele já vai salvar A imagem Tá vendo Essa é uma maneira Mais rápida De fazer Se quiser fazer O teste Vem aqui No script E Inicia Pra ver se ele vai Deletar Tá vendo Control todas Aí ele vai Deletando Beleza pessoal Eu vou deixar Esse script Aqui Lá na Naquela minha Pasta lá Do pastebin Você faz O download Copia Lá E abre Uma aba Nova Aqui E cola Ele Simplesmente Isso E vai Dar uma Agilizada Aí no processo Beleza Pessoal Qualquer Coisa Comenta Aí Até mais Valeu Tchau Tchau Tchau, tchau. Tchau, tchau.